Muito bom dia a todos aí. Estamos gravando já, Márcio? Já estamos gravando. Bom dia a todo mundo. Mais um encontro aí, né, Paulo? Opa! Está dando certo, hein? Foi bacana o primeiro, com o Fábio Souza, da Embarcados. Foi bem bacana. E agora aqui o segundo encontro com o mestre Marcos Carnevale. Vai ser show também. Então, só para dar os esclarecimentos, sobre o dia de hoje, né? Hoje a apresentação vai ser com o professor Marcos Carnevale e vai ter uma lista de presença também para as unidades, para os professores que quiserem, que divulgaram o evento para os alunos participarem, apesar de estar em recesso, a maioria, né? Mas se quiser para efeito de comprovação, de participação, então a gente fornece depois a planilha dos participantes, só para ter uma evidência. Beleza? Então, desejo a todos aí um ótimo encontro. No final a gente vai ter um bate-papo. Fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar também. Tá? Então é uma hora de conversa no final aí. Tá bom? Paulo, contigo. Obrigado. Bom, pessoal. Muito bom dia a todos aí, né? A todos que estão nesse encontro, no caso aí, online, né? E os demais que vão assistir depois, né? Tem vários professores que mandaram um recado para a gente, né? Para gravar, ter a gravação para eles poderem verificar aí o que foi passado, né? Compartilhado aí, no caso, para todo mundo. E agora nós vamos começar o nosso evento aqui com a agenda, né? Nosso convidado hoje é o professor Marcos Carnevale. Depois ele vai se apresentar, né? Sobre o próprio título do... Ele vai fazer a apresentação e a apresentação pessoal dele também, tá? O tema dessa primeira parte que nós vamos ter é o simulador Pyboard. Ele vai explicar o uso desse simulador. Lembrando que esse simulador aqui, nós vamos ter esse curso, tá? Aberto às inscrições, tá? Para vocês fazerem aí. Aí, na sequência, a gente vai ter os esclarecimentos de dúvidas e contribuições. E no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o ESP32 em sala de aula, né? Lembrando a todos que foi uma pesquisa que foi disponibilizada no formato aí de um formulário, né? E vários professores, acho que 35 responderam, tá? Foi uma boa participação. A gente viu bastante coisas diferentes ali. E a gente pode acrescentar tanto para nossos encontros como também para possíveis capacitações no futuro, tá? Aqui, lembrando o nosso projeto, né? Para quem está entrando pela primeira vez aí, a página da robótica, né? No que é o... A nave-mãe desse trabalho que está sendo desenvolvido, estando no clube, como as capacitações do caso, né? E... O que aconteceu aqui? É isso. Da sequência aqui. Aí, aqui, um pouquinho da equipe, que é formada por professores, né? Sobre a nossa página também. E aqui, um pouco dos cursos, das capacitações que estão em aberto e as que já foram encerradas, né? Lembrando que essas capacitações, para se inscrever, né? Elas estão disponíveis na página lá do portal do participante, tá? Então, aqui, os três eventos em destaque, ó. Estão com as inscrições abertas do Clube do Projeto Robótica, Paula Souza. E é isso aí. Bom, agora, né? Professor Marcos Carnavali, pode se apresentar, começar a sua apresentação. Pode ficar à vontade aí, professor. Bom dia a todos. Eu vou abrir aqui a minha área de trabalho para iniciarmos. Bom, eu sou o professor Marcos Carnevale. Nós vamos falar hoje sobre simulador Pyboard, com o MicroPython. O professor Tiago é o nosso coordenador de projetos. Agradeço pela oportunidade. Para falar um pouquinho, falar rápido sobre mim, eu tenho mestrado pela Universidade de Taubaté, lecionei na Universidade de Taubaté, também lecionei na Universidade de Três Corações, e utilizo o Pyboard como uma técnica para dar aulas online nessa pandemia para os meus alunos. Nós tivemos aí uma situação em que não tínhamos como usar laboratórios. Eu tinha uma disciplina de sistemas microprocessados e utilizei esse simulador para poder validar as aulas e laboratórios dos meus alunos. Bom, vamos lá. O Pyboard, o primeiro projeto, né? O primeiro projeto com o MicroPython. O MicroPython, em português a gente fala muito MicroPython, né? Mas quando você pega os vídeos em inglês, né? MicroPython, ele foi desenvolvido por um australiano. O australiano, ele é conhecido, o nome dele é Damon George. Como é que ele começou o projeto? Veja que interessante. Ele estava desenvolvendo um projeto de pós-doutorado, um pós-doc, e ele não tinha dinheiro para desenvolver o projeto dele. Ele fez todos os estudos, fez um protótipo, e ele decidiu utilizar uma plataforma que existe na internet para pedir doações para o projeto dele. Portanto, ele criou a primeira placa, essa placa com microcontrolador. Ele tem um microcontrolador, um ARM4, que trabalha com mais de 100 MHz, a velocidade de processamento dele, e possibilita trabalhar com Python em sistemas embarcados. Python em sistemas embarcados é alguma coisa muito nova. Eu tentei fazer alguma coisa na época do mestrado, no meu projeto, e não consegui. Existia na época um polonês que desenvolveu um sistema para programar PIC utilizando Python, mas ele não conseguiu ir à frente. Nós temos, então, esse site, as contribuições foram feitas aqui no Quick Starter. Esse site aqui, ele pediu inicialmente uma doação de 15 mil libras, e ele acabou iniciando isso aqui em 2014. O projeto dele foi em 2013, e a tentativa de divulgação e criação, até de uma empresa, a qual ele tem, ele criou, foi em 2014. De 15 mil libras, ele conseguiu mais de 80 mil libras de ajuda para os projetos. Ele começou com aquele módulo PyBird, depois ele foi incrementando o módulo Wi-Fi, o módulo Ethernet, e ele foi criando aí outros dispositivos, outros complementos ao PyBird. E assim ele foi pedindo um pouco mais de doação. Hoje ele não pede mais doações. O PyBird tem uma documentação ampla de referência, ele criou um guia rápido para o PyBird. Vocês vão ver, deixa eu pegar aqui a tela na internet, vamos pegar já direto na internet aqui. Nós temos aqui o site que tem o guia de referências. Só um minutinho. Clica em ocultar essa barra do Teams aí embaixo. Opa! Obrigado. Eu que agradeço. Então, nós temos aqui um site, aqui de desenvolvimento, criou-se uma organização, a micropileton.org, e temos todas as documentações, seja do PyBird ou de outro desenvolvimento. Nós temos desenvolvimento com ESP 8.266, o ESP 32, e aqui a documentação. A primeira versão do PyBird foi o PyBird versão 1.0. Então, nós temos o pin-out. Mesmo em simuladores, é interessante verificarmos aqui os pinos que estão sendo utilizados. O desenvolvimento do PyBird, o nosso ARM 4 aqui, ele tem diversas portas de comunicação serial, ele tem conversor analógico digital, conversor de digital para analógico, os pinos são configurados como entradas e saídas. Quem conhece muito bem o Arduino, e tem uma base do Arduino, o PyBird seria a primeira versão de um similar em Python. Ok? Então, vamos lá continuar com a nossa transparência aqui. Bom, uma vez sabendo que tem a documentação, nós podemos trabalhar com maior profundidade na utilização dessa placa. As primeiras conferências de Michael Pike para o Sistema Embarcados, onde ele apresentou o PyBird, foi na Austrália, pois o Damon George é ao australiano, apesar de ter estudado na Inglaterra. Então, ele faz apresentações aí nas universidades, principalmente na Austrália, para divulgação do trabalho dele. Nessa palestra aqui, que eu deixei o link aqui no YouTube, vocês podem ver no YouTube por completo, ele mostra como ele desenvolveu e fez com que uma linguagem interpretada fosse tão rapidamente executada quanto uma compilada, como a linguagem C. E a grande vantagem da linguagem interpretada, qual é? Ele pode testar, sem precisar compilar todo o código, linha por linha, ele pode testar o que ele está desenvolvendo. Então, ele quer acender um LED, ele, através do PC, ele dá o comando na placa, no PyBird, e ele faz acender um LED. E ele não precisa compilar todo o código para executá-lo. Então, na linguagem interpretada, ele ganha tempo em pesquisa, em desenvolvimento. Perspectiva no uso do Python, no MicroPython, da PyBird, em sistemas embarcados. No ano de 2016, ele começou a ganhar impulso no desenvolvimento da placa PyBird, a linguagem C era a linguagem mais utilizada, tanto para desenvolvimentos mobile, quanto para negócios e para sistemas embarcados. Então, o ranking era 100% C. Depois, nós tínhamos Java e Python, terceiro, sem aplicação de sistema embarcado, sem aplicações embarcadas. E a coisa foi mudando. Hoje, o dado que nós temos mais recente é do ano de 2020. Temos aqui um artigo de um editor aqui da TechFord, e ele utiliza os dados da I3E, ou IEE Spectrum Shows, mostrando aí a tendência do Python no desenvolvimento. Então, vejam, em 2020, Python já estava em primeiro lugar no ranking das linguagens, passando o Java com 100% de pontuação de score, isso daqui pelo critério da I3E, ok? Depois, Java e C. E, pela primeira vez, entra aqui no status de uso de sistema embarcados. Então, o nosso desenvolvimento, o PyBird, é o início do sistema embarcado do Python, da linguagem Python, de uma linguagem interpretada para sistemas embarcados. Temos aqui, então, a visão do simulador, nosso simulador online PyBird. Este simulador aqui, deixa eu pegar lá no site, vamos lá no site, vamos pegá-lo. MicroPython está aqui, vejam, nós estamos com ele aqui no navegador da internet, ele tem aqui várias demonstrações, tem o Hello World, vejam. Professor, Tiago, eu vou fazer um comentário, depois você entra com o vídeo, está ok? Beleza. Então, esse exemplo aqui, nós podemos pegar o aluno, que está iniciando linguagem de programação, sistemas informatizados, sistemas microprocessados, instruindo sobre as instruções de uma linguagem de programação, podemos usar aqui, fazer um print aqui, escrever o que nós queremos, e fazer com que o aluno utilize a instrução print. Veja que eu estou aqui, online, pelo meu navegador, no meu notebook. Na época da pandemia, eu tive muitos alunos com dificuldade de acessar ao Teams, a ter aula no Teams, e eu dava aula pelo WhatsApp, e eu precisava de atividades de laboratório, de sistemas microprocessados. Eles conseguiram fazer isso aqui pelo celular, você consegue fazer pelo celular, é um simulador online. Apesar dele ser simples e ter limitações de recurso, podemos fazer muita atividade para alunos que têm uma dificência enorme, mas todo aluno tem um aparelho celular, vocês já perceberam? Todos eles têm aparelho celular, eles podem ter recursos limitados, mas eles conseguem entrar na internet. Hoje não tem, eu tenho parentes bem humildes na grande São Paulo, falta um monte, um monte de recursos para eles, mas celular não falta, internet também não, eles conseguem internet de qualquer lugar, nem que seja gratuita. Então, veja só, professor Tiago, mostra aí o vídeo de uma aplicação fazendo esse código aqui através do celular, do aparelho celular, nós gravamos. Vou compartilhar aqui, então. Por favor, compartilhe, vocês vão ver que é muito fácil, se vocês fizerem isso no celular, vocês vão ver que é fácil, não demora, ele é leve, né? Ele é leve. Não tem desculpa para o aluno não fazer alguma atividade. Calma aí que... Sim, vai com calma que eu vou comentando aqui. Os alunos para o WhatsApp me agradeceram, porque... oi... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, esse foi o vídeo, uma pequena demonstração que vocês podem utilizar para as aulas dos alunos. Deixa eu ocultar aqui. Então, foi uma maneira bem simples. Comecei a fazer atividades de laboratório online com o pessoal. Eles faziam demonstração, gravavam. O pessoal gravava no próprio celular, mandava o vídeo para mim do que eles realizaram. Então, eu consegui fazer e validar atividades de laboratório. Veja aqui. Vocês têm aqui LED, aqui no canto. Ele vai aparecer aqui. Só que eu não consigo trocar as portas. Eu não consigo mudar onde ele está ligado. Então, ele é bem simples e dedicado. Temos aqui, exemplo de servo motor. Vejam. Eu tiro aqui o LED. Posso usar o LED servo motor. Posso fazer aplicação aqui com conversor analógico digital. Tem aqui um potenciômetro. Aquele resistor variável linear aqui. Eu posso usar também aqui o I2C para escrever, fazer um display. Tem um exemplo de display. Estou usando aqui o protocolo I2C. Está ok? Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso slide. Então, nós já falamos aqui um pouco sobre o simulador, a facilidade desse simulador. E estamos trabalhando com Python, MicroPython. Onde ocorreu esse desenvolvimento? Ele deixou tudo no GitHub. Ele é um up source. É código aberto. Vocês podem até participar do desenvolvimento. O Damon George, ele não tem trabalhado muito aqui no GitHub. Não tem feito muitas atualizações. Ele conseguiu uma parceria aqui com o Flower Grass e com o MyHool. Então, esse pessoal ajudou, auxiliou ele. Eu deixei o link aqui também. Vamos dar uma olhada lá no projeto. Vamos ver aqui no navegador. Então, aqui nós temos o GitHub, MicroPython Unicorn, onde nós temos aqui todo o código de desenvolvimento do simulador PyBird. que em GoToFile, vocês podem ver aqui as classes, né? Classe Machine, classes Módulo Timing. Então, tudo que ele desenvolveu, os exemplos de Suite, Servo, LED, conversor analógico digital. O código é totalmente aberto. Quem quiser dar uma pesquisada, abrir os códigos, estudar os códigos e querer até participar, pode participar e fazer algumas atualizações. Tem gente que já criou algo próprio a partir aqui do código aberto do MicroPython. Então, o PyBird é o embrião de um desenvolvimento que tende a trabalhar com IoT. Pelo que eu venho acompanhando ele, o PyBird vai ser a base do IoT. Só que, como ele é um projeto que requer doações e não é em larga escala, ele está sendo custeado e gera um valor muito alto. E os chineses conseguiram pegar o MicroPython. Aliás, o Dave George, ele utilizou o ESP32 dos chineses, desenvolvimento chinês, e conseguiu divulgar melhor o MicroPython por lá. Tanto é que tem empresas, nós temos uma empresa aqui, a Digi, por exemplo, que ele usa aqui, ele usa um módulo. Ele tem um módulo aqui do PyBird, aqui do nosso simulador. E ele está trabalhando aqui, ó, Opsource Python. Se você pegar o manual dele, eu não vou abrir aqui para não perder muito tempo, vocês vão ver que tem o código aberto do desenvolvimento aqui do DigiXB, né? Aqui é um gateway de IoT programável, né? Conectado com o protocolo XB, né? Usando o XB, né? E é um equipamento. Vocês também vão encontrar aqui, também no YouTube. Deixa eu ver se abre aqui. Vai demorar um pouco pelo jeito. Mas vocês encontram também vídeos de aplicação aqui, ó. Companhia usando MicroPython. Ele tem aqui, ó, uma placa. Esse é o PyBird. Esse aqui não é o ESP32. Esse aqui é o Arme que está lá no PyBird, no nosso simulador, tá? Então, ele tem aqui uma empresa que monitora o tráfego de caminhões. Eles verificam os caminhões que estão na estrada, os tipos de carga. Se tem carga irregular, verificam o transporte pela rodovia. Ficam monitorando o tráfego, tá? Sistema de monitoramento. Deixa eu ver aqui. Ah, também temos aqui, ó, as parcerias. Como é um código aberto, a da Flirt, ela criou aqui um desenvolvimento chamado CircuitPython. Então, também baseado em MicroPython. É a base lá, esse CircuitPython, ele vem lá do nosso PyBird, do Arme 4, ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Slide. Já falamos aqui da onde encontrar, né? Então, aqui durante a pandemia do Covid-19. Utilizamos simulações online, em substituição às nossas aulas de laboratório. O uso do aparelho celular foi a grande facilidade, foi o grande acessório para laboratório. Eles conseguiam facilidade de entrar na internet. O nosso simulador é muito leve. Então, eles conseguiam fazer as atividades, mesmo com acesso limitado à internet. As atividades que eu mais usei, né, foram para disciplinas de sistemas microcontrolados, sistemas microprocessados. Mas é possível a utilização em outras disciplinas. Como eu já falei, pode-se fazer aí lógica de programação, linguagem de programação, eletrônica digital. Bom, tem várias possibilidades, ok? Então, aqui vocês viram lá a apresentação, né? Nós temos aqui pelo celular o nosso simulador. Consigo aqui digitar, consigo escrever um código, consigo executar o código, tá? Olá, mundo. Tradicional Olá, mundo. E isso facilitou muito. Nós estamos fazendo uma capacitação no Centro Paula Souza, com maior profundidade sobre a placa, sobre o simulador online Pyboard. Eu espero que vocês gostem aqui dessa apresentação e que também se inscrevam aí na nossa capacitação. Vocês possuem alguma pergunta, né? Vamos para as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se você tem ideia de custo da placa, efetivamente. A placa Pyboard, ela... Eu vi no Mercado Livre, tem gente vendendo por 120 reais, por 80 reais, mas o ESP32 eu vi cair de 75 reais para 55, 54 reais. O código é similar. A capacitação Pyboard dá uma pequena ideia das classes do MicroPython, tá? Agora, se você quer fazer na prática, eu sugiro começar pelo ESP32. Mas o Pyboard é interessante porque ele pode virar um desenvolvimento profissional. E o que eu observei, eu não usei ainda a placa, não comprei a placa Pyboard, só usei o simulador. Eu percebi que o conversor analógico para digital do ARM4, ele é muito mais estável, ele responde muito melhor na conversão do que o ESP32, tá? Então, eu vejo essa vantagem dessa placa. Mas, no momento, comercialmente, ainda é um tanto cara. É certo que aquela indústria que está fazendo monitoramento de transporte, isso não causa grande aumento para o equipamento dele. Ele usou, provavelmente, com certeza, uma Pyboard, tá? Ok, Marcos, muito obrigado. De nada, disponha. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom dia, Marcos, Thiago. Nesse Pyboard, existem já os módulos, as bibliotecas, como nós temos no Arduino, ou ainda está em processo de desenvolvimento? As bibliotecas estilo Arduino, nós não temos nos desenvolvimentos em Python. O MicroPython, Pyboard, quando a gente fala Pyboard, nós estamos falando MicroPython. MicroPython ainda está no início, ele começou a ideia em 2013, em 2014, ele começou a arrecadar dinheiro, em 2016, ele começou a fazer aplicações de divulgação, em 2020, ganhou o ranking, começou a entrar no ranking de sistema embarcado pela I3E. Então, assim, a comunidade Python está começando a abraçar a MicroPython nesse momento. Então, nós não temos, assim, muitas bibliotecas prontas, né? Estilo Arduino. Nós encontramos alguns exemplos desenvolvidos, códigos abertos, muitos códigos, todos abertos também, como o Arduino, mas nada assim ainda muito, quase profissional como o Arduino. Então, a pergunta do Wesley, Quais as vantagens do MicroPython, Pyboard, em relação a Raspberry, por exemplo? O Raspberry, você tem que entender o seguinte, vocês têm dois usos para sistema embarcado, uma placa microcontrolada e uma placa com um sistema, praticamente uma placa-mãe, um sistema microprocessado. Quando a gente fala em MicroPython, estamos falando em microcontrolador embarcado, certo? Que tem um microprocessador dentro do microprocontrolador. Quando nós estamos falando em Hapsberry, nós estamos falando de um sistema microprocessado com uma placa do tipo estilo placa-mãe, que é um computador embarcado. Quando nós estamos falando com Hapsberry, nós estamos falando de um computador embarcado. Quando falamos em MicroPython, é um microcontrolador embarcado. Então, assim, o custo é o grande diferencial, e os recursos. É claro que você não vai usar, tipo assim, uma bazuca para matar uma formiga, né? Como quem conhece muito bem microcontrolador a fundo, ele não vai usar um módulo, uma placa Arduino, ou PyBird, ou WESP32, ou outra aplicação qualquer, essa ele pode fazer com um PIC bem simples, que custa muito, um custo bem menor. Ele sabe fazer uma placa, um pequeno módulo, a um custo baixo. De repente, ele consegue montar algo com R$15, que faça uma automação embarcada, um sistema rodar embarcado. Teve mais alguém que levantou a mão aí, que não dá para mim... É o Gênio! Pode perguntar, já. Bom dia, professor. Parabéns pela apresentação. Eu não conhecia essa placa. Bom dia. Uma novidade para mim. Eu já mexi com o SP8265 e o 32, e essa aí era uma nova placa. E é mais um conhecimento que eu tenho. A minha pergunta talvez seja um pouco fora do contexto, mas, de repente, alguém possa me ajudar. Voltando para a IoT, esquecendo a programação, porque o foco da palestra é a programação do MicroPython. Mas, voltando para a IoT, quando a gente trabalha com esses microcontroladores, você tem que identificar manualmente cada um deles para você trabalhar em uma configuração de IoT. E isso aí, quando você tem um número grande de sensores, de microcontroladores, dificulta um pouco esse embarque do código. Com relação a esses microcontroladores, vocês veem que tem alguma coisa que possa ser feita para facilitar, quando você está trabalhando com a IoT, a identificação dos microcontroladores? A identificação... O Damon George está trabalhando atualmente, pelo que eu tenho monitorado, observado, em desenvolver um PyBird mais dedicado à IoT. Eu ainda não vi nada em relação à hardware ou software que facilite a identificação, a alteração dos protocolos para que seja algo mais automático. Mas, o que o pessoal está trabalhando nisso, está. Eu não sei te dizer com profundidade. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, Thiago, até aquele dia vai as inscrições? Eu não tenho aqui anotado. Eu até coloquei no chat o link para a inscrição na capacitação. Vai até dia 19 do sete, as inscrições. E o curso vai acontecer durante todo o mês de agosto, pela plataforma Moodle também. As professoras, a maioria, já está acostumado, já conhece o ambiente. Então, tem até dia 19 para fazer a inscrição. Na sequência, a gente já passa as orientações de onde acessar, tudo mais. Com os links, materiais. E aí, para se aprofundar mais nesse assunto. Vamos lá, Ronan. Oi. Desculpa, é que estava passando o carro de som aqui na hora que vocês perguntaram. Não dava para mim ligar o microfone. Professor, você já desenvolveu alguma coisa assim com rede, de aplicação com o MicroPython, onde você faz integração com algum aplicativo externo, por exemplo, um aplicativo mobile, ou alguma coisa assim, com o MicroPython? Nós fizemos na capacitação do ESP32 com o MicroPython o Firebase. Nós usamos com o Firebase e usamos também com aplicações do MIT. Tem aplicações, sim. Já fizemos aplicações. Ah, que legal. Poxa, já me arrependi de não ter participado da capacitação. Qual que foi a capacitação, Marcos? Só para relembrar. Nós tivemos, no ano passado, em 2020, sistemas embarcados com o MicroPython. E nesse ano aqui, nós mudamos o nome para a introdução com o MicroPython. Marcos, na sua opinião, Qual que é o caminho que vai seguir a questão em relação à conectividade com o MicroPython? O MicroPython, a meu ver, que está na minha cabeça, que eu estou pensando no futuro doutorado. No momento, não dá, porque o Brasil é difícil pensar nisso, mas a gente tem que sonhar. Nós vamos fazer a integração de tudo isso aí com sistemas inteligentes, com inteligência artificial. Porque a linguagem Python, tudo que você fala de Big Data, Big Data, você fala de sistema de inteligência artificial, Python está presente. E o pessoal está usando, em larga escala, a linguagem Python para essa área. E a IoT vai depender de inteligência artificial para executar uma porção de tarefas conectadas. Uma outra pergunta minha. Que nem no caso lá, teve a capacitação que você deu, até eu fiz também, com o ESP32. No caso, para o ESP32 scan, que utiliza uma câmera, e tem alguns recursos adicionais, tipo reconhecimento facial, algumas coisas, você acredita que dê para fazer também ou não? Com o MicroPython? Eu comprei uma ESP cam e tive aquele problema de comunicação com a porta, porque ele não tem um chip FTDI já dedicado à placa cam. Eu comprei um adaptador que funcionava só numa porta USB, nas outras não funcionavam. Aí eu tentei começar a fazer algo, já existe exemplo na internet, eu tentei reproduzir o exemplo, é trabalhoso, mas o pessoal está desenvolvendo reconhecimento facial com o Python, com o MicroPython, com o MicroPython. O pessoal está fazendo isso. É uma questão de tempo, nós vamos ter aplicações aí com maior disponibilidade. No momento você tem que peneirar e pesquisar para achar algo. Mas eu achei, eu tenho um caminho, o pessoal fez um trabalho excepcional com o cão usando o MicroPython. Tem alguma capacitação já em mente? Então, eu preciso reproduzir. A partir do momento, eu não faço capacitação se eu não percorrer o caminho primeiro, tá? Então, eu preciso reproduzir para poder criar capacitação. Ah, e você já tem algum em mente só para dar um? Essa de cana, eu queria fazer, mas eu preciso botar um módulo para funcionar. Eu estou emperrado no bendito da comunicação aí, da USB aí, né? Porque ele não tem uma porta USB, né? Então, eu parei aí. Como eu tenho também o Hapsberry. O Hapsberry é fantástico. Você tem o software Mathematic nele. Nossa, você pode fazer um monte de coisa se você souber usar o Mathematic com o Hapsberry. Mas também... Ó, eu ocupo 70% do meu tempo de trabalho na Prefeitura de Ribeira. A gente está pensando em iluminação pública. E eu estou tentando agregar algo, aproveitando que eu estou aprendendo iluminação. Na verdade, eu nunca trabalhei com iluminação. Eu aprendi nesses últimos anos muita coisa sobre iluminação pública. E dei a sorte de pegar a entrada do LED, que faz parte da minha área de eletrônica. E aí eu fiz uma pós em gestão de cidades e fiz um TCC sobre Smart City. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financiou Smart City na Coreia do Sul, na Espanha, nos Estados Unidos, mesmo uma parte no Rio de Janeiro. Então, tem bastante informação também sobre Smart City. E a gente vai interligar tudo isso daí. A questão é ter tempo para focar em alguma atividade. MicroPython, eu arrumei um espacinho e peguei um gosto pelo MicroPython, que a coisa foi. E aí, depois, criamos capacitação, aí funcionou mais ainda. Mas, assim, o meu próximo passo era trabalhar com o CAM usando o MicroPython. Vamos ver o que a gente consegue até o final do ano. O Sérgio Tadal está perguntando, e o Speedmax, é isso? Speedmax, não sei se a pronúncia está correta. Eu acho que é Saipid Max. Isso, Saipid Max, desculpa. Ele já tem uma câmera acoplada, é um microcontrolador também, e ele tem uma dedicação para inteligência artificial, para reconhecimento facial, e para reconhecimento de imagem e reconhecimento de voz. Interessante. Eu não conhecia, não. Speedmax. É, e o custo dele também é bem baixo, tá? Via China, em torno de R$ 170, R$ 200, E ele é Python, né? Tá? O IDE dele já é Python. Aham. Interessante. Eu vou ajudar com um link lá, para quem tiver interesse, né? Está aqui, olha. Trabalha com RISC. 64 bits. A linha nova da Expressif, do ESP32, é baseada nesse núcleo também, o RISC-V, tá? Esse é um 64 bits, mas ele não é uma CPU, ele é uma FPU, tá? Ele é de ponto flutuante. E nessa linha também tem da NVIDIA, né? Só que aí o custo vai para R$ 1.000, né? Mas deve ser fantástico. Ainda não me aventurei a fazer coisas em cima, nem do Saipidmark, só fiz uns exemplosinhos, mas eu achei fantástico. Mas precisa fazer o treinamento do arquivo, né? Para fazer o reconhecimento, né? A essa parte eu estou cruzindo, inclusive, queria saber se vocês estão preparando algum curso, alguma coisa nesse sentido, que seria bastante interessante para a gente, né? Aquela receitinha de bolo, né? Para fazer isso, eu vou usar tal arquivo, vou usar tal aplicativo, né? Seria bastante interessante. Eu não tenho isso ainda. Legal. Muito bom. Essas conversas nossas, interessante, que a gente vai aprendendo aí, nós temos muitos professores aí trabalhando em várias frentes, e a gente vai juntando as peças aí, trocando ideias, né? Informações, conhecimentos, isso é muito bom. É, só como um comentário, eu acho que os nossos técnicos e futuros engenheiros, futuros aplicadores aí, né? Nessa área aí, a inteligência artificial, acho que não pode ficar fora do contexto, né? Com a pandemia, o desenvolvimento de inteligência artificial aumentou de forma violenta no mundo. E se a gente não se mexer, nós vamos ficar para trás. Verdade. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Professor Marcos Carnevale, tem... Deixa eu fazer só uma colocação só, né? Que eu... Quando o professor Marcos Carnevale falou do MicroPython, né? Com o SP32 e tal, tudo lá atrás, ano passado, né? Eu falei, nossa, deve ser um bicho de sete cabeças, né? Mas assim, para quem nunca teve contato, também é uma forma de iniciar no mundo da programação, né? Eu vejo como uma ótima oportunidade pela simplicidade, né? Que é a linguagem, né? O SP32, né? As tecnologias estão sendo mais acessíveis, vamos dizer assim. E com o simulador agora, eu acho que é uma forma de possibilitar, né? Que os professores utilizem, né? Esse recurso em sala de aula para ter um contato com a tecnologia, Com a programação, sem ter o que comprar o equipamento, Comprar alguma coisa. da mesma forma que nós fizemos com o Arduino, Usando o TinkerCAD, né? Tem agora o simulador do Pyboard também para agregar. E, inclusive, também, a questão de outras áreas, né? Poderem conhecer um pouquinho do que é sistema embarcado, né? Experimentar, né? Fazer um LED acender ali virtualmente, dá possibilidade de fazer trabalhos interdisciplinares, intercursos, né? Relacionar áreas, porque eu acho que se não tiver essa brincadeira, vai ficar meio, vai ficar meio na mesmice, vamos dizer assim, né? Eu acho que o desafio maior aí é encontrar, né? Problemas, né? E propor soluções através da tecnologia, que eu acho que é uma forma de realizar a integração, ainda mais sendo tudo online, né? Eu acho que isso vem a agregar bastante aí. Por isso que a gente vem insistindo aí, né? dando essas oportunidades aí, essas novas possibilidades para aprendizado em sistemas embarcados. Legal. Mais alguma pergunta? é só uma colocação. Python não é algo novo. A linguagem Python já tem já uma história, né? E é importante sempre estarmos ligados a diversas linguagens de programação, porque sempre surge alguém que aproveita a linguagem para um desenvolvimento. ele acha um caminho que aquela outra linguagem é mais rápida, tem maior velocidade, tem uma aplicação mais adequada do que o uso de outra linguagem. Então, nós temos sempre a mente aberta ao Fortran. Fortran, você fala, ah, isso aí é coisa do passado, ninguém usa. O pessoal da área de ciência, os cientistas, ainda utilizam o Fortran. Eu andei fazendo umas pesquisas, baixando uns livros para a internet, você vê, na Europa, o pessoal que baixa uns livros, o pessoal universitário que não tem dinheiro e encontra meios alternativos para baixar livro, estão estudando mecânica quântica, estão trabalhando com mecânica quântica, estão pensando em mecânica quântica. Mas encontrei uma porção de livros usando a aplicação com linguagem Fortran. Então, assim, é importante o contato com diversas linguagens, diversas aplicações que existem e estão disponíveis. O Eugênio colocou aqui o Fortran modelos de previsão de tempo e clima. Outra coisa também que a gente dá um destaque para a linguagem de Python é que já tem condições de a gente trabalhar tanto como o Arduino, o ESP32, e agora com esse curso também que o professor Carvalho vai disponibilizar sobre isso. O senhor gostaria de comentar alguma coisa, professor? Em relação a Python, eu acredito que a pessoa tem que investir um pouco em Python porque ela está na ascendente. Nós estamos iniciando a escalada. nós vamos ter bastante aplicações industriais na área de TI, telecomunicações, o sistema embarcado no geral, IoT, cidade inteligente, sistemas com inteligência artificial, utilizando muito Python. Então, assim, é interessante mostrar isso para os alunos, deixar eles já particularizados com essa linguagem e com as possibilidades que irão surgir de ganho em relação a essa linguagem, não descartando as demais, é claro, mas eu não estava olhando para Python, eu procurei Python para o trabalho de mestrado em 2016, foi mais ou menos isso, e Python nem se pensava em usar em sistema embarcado, mas de jeito nenhum, em 2013 que esse rapaz achou a porta de entrada de Python para o sistema embarcado, então, eu alerto, pessoal, olhem com carinho o Python, porque vai abrir muitos caminhos, eu tenho no Facebook, estou ligado a um grupo de Python no Facebook, uma comunidade de Facebook Python, e vira e mexe todo mês surge uma oportunidade para programador, para engenheiro que conheça conheça Python. Beleza, pessoal, mais alguma pergunta? Tem que aguardar um pouquinho, né, pessoal? Que nem os alunos, né? É o delay. É o delay. Está cedo demais, mas o raciocínio ainda não pegou. O Sérgio colocou ali, acho que um link, né? Expert Academy. Isto, esse site aí oferece um curso, aliás, ele tem uma trilha de formação, tá? Eu achei bastante interessante, tá? Inclusive do Python, tá? E da inteligência artificial, coisa e tal. ele tem um custo de 14, 15 reais por mês, alguma coisinha assim, tá? Se pagar por semestre ou por ano, se pagar por semestre você tem um mês de bônus, se pagar por ano tem dois meses de bônus, né? e usa aquele programa da Google de simulação, esqueci o nome daquele programa, mas é bastante interessante, que você vai simulando já online, né? Eu achei bastante interessante. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma pergunta no chat. não, mais nenhuma. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Coloquei aí no, enquanto o pessoal tá preparando a pergunta, elaborando a pergunta, aí coloquei no chat o canal do Marcos Carnevale no YouTube, né? Nosso professor YouTuber aí, tem bastante conteúdo bacana lá, né? Inclusive das capacitações, aí quem quiser acessar também, viu, Rona, você não perdeu a capacitação do F32 com o MicroPython, né? Então, os vídeos lá estão públicos lá no YouTube, no canal do professor Marcos Carnevale, aproveite e sigam ele, porque sempre tem novidade, né? Sempre tem novidade, que nem o Wesley já está bem inscrito. Vai ser bem bacana. É, deixa eu aproveitar, até esqueci de falar, porque eu não gosto de misturar muito as coisas, né? Então, no YouTube, toda capacitação, tudo que eu faço em termos de capacitação, o curso, eu deixo tudo lá no YouTube para todo mundo, porque eu tenho contato com vários profissionais e faço novos links com novos profissionais. Então, tem o pessoal que está fora da área acadêmica, mas são pessoas que já estiveram, já estudaram e montaram suas empresas ou são freelance, tem muito desenvolvedor freelance. E aparece de vez em quando o pessoal lá me agradecendo. O professor estava procurando isso, nós fizemos ali na capacitação do ESP32, eu não mostrei os vídeos para vocês, não coloquei, porque eu ia precisar de um outro simulador de uma interface gráfica, uma interface com touchscreen. Então, eu tenho um touchscreen conversando com o ESP32. Então, aperto o botão no touchscreen e ele acende o LED. Eu estava desenvolvendo para fazer leitura de um conversor analógico digital, não cheguei a fazer, né? Então, tem o pessoal lá, puxa vida, eu estava precisando usar esse touchscreen. Aliás, foi um dos meus, como é que se fala, o pessoal que me segue, seguidores, que me falou, professor, me faz uma aplicação do ESP32 com o Michael Paito usando esse touchscreen. Aí, eu usei o touchscreen. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Deixa eu ver o nome. É Nexion. Nexion Edition. Então, é um dispositivo que a pessoa cria um aparelho. Ele vende aquilo lá. Entendeu? A Universidade Federal de Minas Gerais, o vídeo que eu fiz daquele simulador robótico, o VHAP, eu achei uma API e o desenvolvedor mostra a API para você comunicar Python com o simulador robótico, o simulador robótico aceita C, C++, Lua, Java, só que você precisa da API correta para ele poder executar simulações. E essa API vai executar simulação e vai comandar um robô de verdade, que é uma empresa profissional. e um rapaz da Universidade Federal de Minas Gerais me agradeceu, porque ele estava trabalhando no desenvolvimento lá da universidade e ele não sabia usar a API para fazer a programação em parte e fazer a execução do simulador robótico até do robô, do braço, manipulador robótico. Então, assim, o YouTube está lá, mas eu não fico divulgando muito para não ficar misturando, que não o pessoal vai lá, a finalidade do professor é o canal, então, não, a minha finalidade é trocar conhecimento. Estou aprendendo, à medida que eu aprendo, eu retransmito o que eu aprendi, quando eu descubro outros professores que estão trabalhando em alguma coisa interessante que possa complementar, eu aprendo para os professores, quando eu encontro gente da área profissional que está desenvolvendo, tem dúvidas, troco ideia com eles, também aprendo e assim vamos, pessoal, vamos aprendendo, não tem jeito. Sem dúvida, vivendo e aprendendo e pesquisando, né? É, não pode ficar parado, né? O aluno, ele acha que vai cair do céu, né? Alguns alunos, né? O aluno brasileiro, em geral, ele foi mal acostumado, né? Ele acha que tem que estar tudo ali disponível para ele, né? E nós batalhamos muito para desenvolver alguma coisa e apresentar algo funcionando. Tem um pessoal que chega lá no Michael Python e fala, professor, funciona tudo, professor, muito obrigado, porque eu entro em um lugar que o cara mostra lá e não funciona, né? Então, mas isso é um trabalho intenso de todos nós, tudo que nós fazemos e funciona, ou às vezes não funciona por algum detalhe, mas a maioria consegue executar, né? Esse detalhe é alguma coisa que o aluno geralmente errou, nós também podemos errar. Quando o aluno dá o feedback, a gente verifica e corrige, mas sempre estamos colocando as coisas para funcionar, né? Nessa linha, eu acho que nós ficamos mal acostumados com a internet, que praticamente, entre aspas, é de graça, né? Antigamente, a gente comprava livro, tinha que comprar as data bookings, etc e tal, né? E hoje o pessoal acha que vem tudo de mão beijada. E eu sempre falo para os alunos, compra as plaquinhas, você vê lá, porque você aprende, porque a placa te responde as suas ideias, né? Então, você programa, te simula e ele já te oferece o resultado, né? do jeito que você quer ou não, aí você vai se adaptando e você vai aprendendo com a máquina, né? Então, acho que a gente tem que colocar essas ideias para os nossos alunos, tem que ter investimento, sem investimento você não consegue andar. Sim, mas as plataformas online, elas são muito importantes para aquele aluno que não tem recurso, o recurso dele é muito limitado, então ele não tem desculpa de falar, mas eu não tenho recurso, eu não consigo, eu não tenho, hoje com a internet é só ele tirar atenção do Facebook para fofocas e se concentrar em estudar que tem a biblioteca que ele quiser do mundo, ele tem acesso onde ele quiser, é certo que de maneira limitada, mas se ele entra no Facebook e faz fofoca no Facebook, ele também consegue entrar no básico que é oferecido no mundo afora para aprender algo, não tem desculpa hoje, só não aprende quem não quer, porque eu não vi um aluno hoje que não tem o aparelho celular conectado à internet. Nessa linha de simuladores, as indústrias, aliás, em tudo, hoje, utiliza simulador, mesmo lá na roça, quando eu quero fazer uma plantação, eu faço uma simulação do talhão que eu quero plantar, da forma que eu tenho que fazer as linhas, a colheitadeira para onde tem que entrar, ou na indústria, os movimentos que os operadores precisam fazer, ou no meio da logística também, aliás, em tudo a gente usa hoje simuladores, é que nessa parte de ensino a coisa está meio capengando ainda, acho que tem muita coisa que pode ser investido, dá um tema de capacitação, isso, simuladores, da roça à mesa de cirurgia, olha aí, não, mas simuladores são muito importantes, eu participei de um evento em Sorocaba da indústria 4.0, a indústria 4.0 usa muita simulação antes de realizar alguma coisa, a indústria 4.0 ela teve a bandeira inicial fincada pela Alemanha, a Alemanha juntou várias empresas, a Bosch, várias empresas de autopeças, de sensores, e eles criaram o sistema 4.0 e funciona, vocês procurarem na internet, no YouTube, a indústria 4.0 Bosch, vocês tem um vídeo em inglês e em espanhol, eles vão mostrar uma manufatura com QR Code, com um sistema de manufatura identificando a peça, não se fala mais em células, automatizadas, células inteligentes, se fala em máquinas que são inteligentes que podem produzir três ou quatro produtos, a máquina é auto modificada, o setup é feito pela máquina, é certo que precisa do ser humano ainda, mas a máquina, não se pensa em mudar a célula, e sim a máquina, o que ela faz, se ela poder fazer três ou quatro coisas, e tem muita simulação, tem sistema supervisório linkado a software de desenho, a software de simulação, a software de verificação termográfica, tem aplicação para tudo, e no evento lá em Sorocaba, um terço do evento foi falando só de simuladores, simuladores com processamento, precisa de máquinas, com processamento muito bom, eu tenho ex-alunos da Universidade de Taubaté que estavam trabalhando ali na Embraer, antes de montar ou desenvolver um avião, são feitas diversas simulações, em vez de você gastar cinco anos para desenvolver um avião, em dois, três anos você desenvolve um avião, você encurta com a simulação, com tudo feito de forma simulada, acerto de prováveis erros, em simulação, a hora que você constrói o protótipo, ele está muito próximo do que se pensou no projeto, do que se idealizou, tá bom, pessoal? Tiago? Beleza, acho que foi show de bola, mais uma apresentação aí, né, quero agradecer Marcos Carnevale por toda, por todo o compartilhamento de conhecimento, né, que você vem proporcionando para a gente aí, de forma voluntária, né, agregando aí o projeto robótica Paula Souza, tá, e dar os parabéns aí pela apresentação, e estamos juntos, novidades aí, com certeza, a gente vai, vai estar apresentando para a galera aí, certo? É, eu agradeço a oportunidade dada, e nós precisamos fazer esse país crescer, gente, eu sei que é difícil, mas nós temos que ser a esperança da garotada que quer aprender alguma coisa, né, então, cada vez que a gente, que nós nos esforçamos e descobrimos que um aluno nosso foi para a Embraer, está desenvolvendo alguma coisa na Embraer, está usando alguma coisa que nós ensinamos, ou mesmo lá no YouTube, o pessoal fala, ah, precisa de professor e não de YouTubers, mas temos professores e YouTubers, né, gente boa, tem monte de picareta, mas tem gente boa, você tem que aprender a peneirar a informação, nós estamos numa era de extrema, um extremo volume de informação em que precisamos peneirar a informação, precisamos aprender a minerar a informação, né, então, temos gente boa, tem muita gente boa, eu desenvolvi uma vez um, uma aula à distância de geometria analítica de GEAR, usando, me espelhando no professor do Texas, eu vi uma aula dele no YouTube, uma sequência de aula incrível, e aí eu apliquei um terço do que eu aprendi na aula dele para montar minha aula de geometria, de álgebra linear, né, tá, então, pessoal, tem coisa boa, questão de procurar, e nós temos esse espelho, né, temos que ser um exemplo para o pessoal que está buscando conhecimento, tá, então, estou à disposição, sempre que possível, dentro das minhas limitações, e essa área é boa que a gente tenta ultrapassar as nossas limitações, e poder contribuir aí com conhecimento, obrigado. Muito bem, valeu. Tchau.